Música Olha só, quando a gente aparecer na sua televisão, tá valendo. Tá valendo o que? Muita aula de artesanato pra você poder estimular bastante e usufruir muito do nosso programa, como neste momento tem Eliana e a Sbeck Brasil. Bem-vinda. Tudo bem, Riqueza? Tudo bem, e você, meu amor? Você vem acompanhada de Sam's Passion pra aprontar pra gente? Sempre. Esse lindo quadrado catavento em patchwork ela vai nos ensinar, então fica de olho aí que a gente já aprende tudo passo a passo, viu? Mas antes, deixa eu lembrar do nosso... Aliás, é todos os dias, eu lembrei do dia não, mas é da dica. A dica do dia, todos os dias tem uma oferta do dia, uma oferta especial pra você que acessar a nossa loja, vitrinedoartesanato.com.br ou ligar 0800 200 5300 vai se deparar com uma oferta mais do que especial. Mas não é clichê dizer que a oferta especial com preço é bacana, é de verdade. Todo dia a gente escolhe uma dedo pra você poder ter um descontão mesmo e levar, não tem desculpa, né? Porque não tem desculpa. Às vezes é o preço... Sempre é o preço que fica a maior desculpa. Se o preço tá bom, não tem desculpa. Não tem desculpa, não é? Diz pra gente como é pra fazer esse trabalho lindo, o que que dá pra fazer com esse quadrado e de material. Então, Jan, eu peguei essa técnica, foi um aproveitamento de tecidos. Como eu já tinha feito esta manta, não é? Maravilhosa. Esta manta, aí então sobrou algumas tiras, algumas faixas, então eu continuei. Porque posso fazer um quarto de bebê usando várias... Não, 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 eu só virei aqui que eu estou usando tecidos da Fabricarte, da Anacatita, a coleção Anacatita, nesta coleção minha. É diferente a estampa, né? A qualidade, né? É muito, muito diferente. Bom, então o que que eu vou ensinar? Vamos aproveitar as faixas que sobraram desta colcha. Esta colcha é uma manta pra bebê, não é? Linda essa, demais. Então, olha, faixas de 4 centímetros, eu vou colocando uma a uma. Eu escolhi colocar o tecido com o tom mais forte na beirada. E quanto tem de comprimento? Aí o comprimento é a largura do tecido. Você corta a faixa, é a largura da peça do tecido, né? Então, eu coloquei aqui a largura pequena pra ser mais fácil de trabalharmos aqui no programa, tá? Então, eu coloquei desta forma e fui unindo, olha, fiz esta composição e fui unindo esta nesta, depois venho com esta e depois com esta aqui, certo? Então, depois desta união, eu passo pra este passo aqui, olha. Você me deu isso daqui? Então, isso, me ajuda já. Ajudo, bebê. Eu tenho esta faixa. Então, depois que eu conseguir esta faixa, aí que nós vamos começar a montar o nosso... Olha que kit gostoso, olha. Tá tudo aqui na frente pra mim, não é? Ah, esse 3 mil e mais, daqui a pouco eu vou falar dele. É, não é? Então, olha aqui, agora vamos prestar atenção. Você pode fazer com qualquer medida que você quiser. Eu usei as faixas de 4 centímetros, mas você pode fazer com 5, com 6, vai do seu gosto. Tá. Então, eu venho aqui, olha, depois disso, eu meço. Quanto que ficou o meu resultado final da faixa? Quanto que deu? Olha aqui, deu 12 centímetros a minha. Então, 12 centímetros, eu vou cortar 12 centímetros aqui. Então, eu marco 12 centímetros. Olha aqui, ó. Aqui. Eu vou marcar os meus 12 centímetros e vou cortar a minha faixa aqui. 12 centímetros dá aqui. E vou cortar, certo? Então, eu vou ter um quadrado de 12 centímetros, certo? Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar uma faixa branca, que eu escolhi a cor branca, que foi neutra, de 12 centímetros também. Então, eu corto uma faixa de 12 centímetros. Por quê? Se eu tenho 12 centímetros aqui, eu corto a minha faixa de 12 centímetros neutra. Certo? Depois, eu corto também um quadrado de 12 centímetros, que eu já tenho ele aqui. Olha que rápida que eu sou, já. Não, rapidinha. Eu sou mágica. E depois disso, eu venho e coloco, eu passo, não coloco nada, eu passo, uma linha nesta diagonal com uma caneta para tecido, tá? Nesta diagonal. Então, eu tenho o quê? As minhas faixas de 12 por 12 e o meu quadrado 12 também na cor neutra. Feito isso, eu coloco direito com direito, direito com direito, acerto ele, coloco o alfinete e vou para a nossa querida... Sun Special. Olha, o Jan já é... já tá... Ah, o dia que você chegar aqui com a tua máquina, eu quero saber o que ela tem de mais vantagem. Olha... Você vai ter que me falar. Eu vou falar. Se me convencer, eu aceito. Então, eu vou seguir o pé da máquina nesta linha aqui, que eu demarquei. Então, olha, vou seguir... Olha que gostosa essa máquina. É uma pequenininha poderosa, né? É poderosa, menina. Olha. Você faz e mostra, a gente já volta. Olha que ponto já. Que impressionante. Maravilha. Impressiona, impressiona mesmo. Impressionante. Olha, agora eu venho e faço uma costura aqui nesta outra parte. Ó, enquanto você faz essa costura para a gente revelar como ficou, eu vou falar da poderosa Sun Special SS 565, que simplesmente... Lembra daquela pequenininha que a gente sempre fala que faz uma diferença grande na nossa vida? É a famosa Sun Special. Quero te mostrar... Não vai dar para mostrar todos os detalhes, senão daria um programa inteiro. Mas, ó, quero te apresentar essa 565, a poderosa Sun Special. Gente, para começar, ela tem aqui, ó, diversos pontos utilitários. São 14 pontos utilitários, como você está vendo aí, ó. É muito fácil de manusear e ela, por dentro, ela tem uma estrutura de metal, dando muito mais durabilidade a essa máquina. Com certeza é uma máquina para a vida inteira, é algo que você vai comprar e não é algo que você vai comprar e deixar de canto. Você vai usufruir e ganhar dinheiro. Ela é pequena, mas ela tem fluxo de máquina profissional. Você pode costurar aí o dia inteiro sem problema nenhum. Além de fazer, ela é perfeita para quem faz patchwork, para fazer aquele caseado perfeito, para fazer esses pontos utilitários, para bordar, para fazer acabamento, panos de prato, quer fazer uma barra, um barrado diferente, tudo numa única máquina. Essa pequenininha é poderosa, realmente. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando dela. Ela vem com todos esses acessórios que você está vendo aqui na frente, ó. Agulhas a mais, bobinas, vem ali, enfim, olhinho para você fazer manutenção, tudo que você precisa. E aí, o mais legal é que você, levando essa máquina, ela faz retrocesso também, essa danadinha. E lembrando que comprando a máquina, nós vamos mandar... Não é uma outra coisa para vender. Nós vamos mandar esse estojo que faz o maior sucesso. Por quê? Presta atenção, ó. Ele é aberto. Você pode guardar até a tesoura que vem junto também, tá? A tesourinha está colada? Olha, a produção colou, o Jantes colou. Olha isso! É para não cair, gente. Você vai guardar os seus materiais aqui nessa maletinha, tá vendo? Guardar todo o seu material, fechar. Ó, é bom que você está acompanhando tudo em tempo real. Deixa eu voltar a tesourinha aqui. Aí, ela aberta. Sabe o que ela é? Ela simplesmente é uma tábua... Gente, ó, de corte, para você fazer o corte de artesanato. Tá vendo aqui, ó? A parte verde. Olha que legal. E se você fechar aqui, ela vira uma maleta de passar. Ó, que beleza. Por isso que ela chama 3 em 1. Não foi o nome bonitinho que a gente achou. 0800 200 5300. Prefere comprar na internet, vitrinedoartesanato.com.br. É só ligar nesse número que eu acabei de te falar e falar. Eu quero a minha SANS Passion SS 565 0800 200 5300 ou vitrinedoartesanato.com.br. SANS Passion só vai encontrar na vitrine. Adianta sair procurando por aí essa máquina maravilhosa. Você sabe que essa máquina me deixa assim, apaixonado? Você já viu alguém ficar apaixonado por uma máquina? Eu já. Você também é? Ah, então você me entende. Nós dois. Então, enquanto você estava lá, o que eu fiz? Já passei a costura. Já? E isso, você vai passando a costura em fileiras. Você vai passando, passando, passando em todos eles que você montar. Olha, passa ao lado desta linha que marcou. Passa uma pra cá e outra pra cá. E vai fazendo em todos. Faz um monte. Depois você vem e vai cortando ele na linha que marcamos, certo? Olha aí. Pronto. Dividi ele ao meio. Depois, olha aqui, ó. Eu abro como ele fica. Desta forma, olha. Eu abro aqui e ele fica desta forma. Sabendo que aqui fica, nesse pequenininho, esse tom mais escuro. E aqui fica este tom. Mas antes de mexermos e continuarmos, vamos fazer assim, ó. Vamos tirar essa rebarbinha aqui com a tesoura que vem nesse kit maravilhoso. E essa basezinha de corte aí é muito fácil, né? Você vê, Diana, como nós usamos tudo. Olha aí. Pronto. Fizemos isso em todos. Guarda lá a tesoura. Aí, o que nós vamos fazer? Feito tudo isso, passa a ferro. Mas vamos passar a ferro com a costura pro lado. Não do lado claro, pra não ficar aquela sombra aqui. Isso é uma dica, hein? Pra ficar bonitinho. Então, passamos a ferro desta forma. Onde que... Aqui também nós temos a placa pra passar a ferro. Certo? E isso nós vamos fazer em todas que nós cortarmos. Olha o monte que eu tenho aqui já prontinha. Então, agora é a hora da brincadeira. Jan, vamos lá. Oba! Vai começar. Vamos lá. Quebra-cabeça. O que nós vamos fazer? Vou separar todos aqueles que têm aqui esse menor, a linha menor, escuro. Então, esse tá, este tá... Os tecidos estampados menor, né? Isso. Os tecidos... O escuro, do lado escuro. Escuro, escuro, escuro. Por quê? Porque no desenho que eu fiz, eu usei os escuros. Você também pode, que eu vou mostrar depois, usar com ele, com a pontinha clara. Não tem problema. Você é quem escolhe. Você terá todas as opções. Você percebe que eu estou aqui abrindo todos. E olha, tenho aqui claros, escuro com claro na ponta e também claro com escuro na ponta. Ele te dá esses dois, essas duas opções. Aqui, três, quatro e aqui, quatro. Então, agora é a hora do quebra-cabeça, da montagem. Deixa eu colocar pra cá, pra nós visualizarmos melhor. Olha aí, ó. Nós vamos montar. Certo? Olha aí, tô montando. Olha a mágica, Jan. Só juntar as partes escuras, né? Não, olha que gostoso, gente. Olha, demais. Olha que demais, ó. Demais. Não ficou bonito? Aí depois não dá pra se encantar? Dá. Ah, eu gosto, gente. Eu amo. E aqui, você tem a opção também de fazer o quê? Olha aqui, ó. Eu posso colocar um com aqui o meu catavento colorido e aqui na cor neutra. Oi. Que belezinha. Olha aí, ó. Eu tenho as duas opções, não é? Desculpa aí que eu tô... Eu tô empolgada aqui, gente. Olha aí, ó. Ah, como não ficar, né? Tá vendo, ó? Formei dois conjuntinhos. Olha. Então, agora, como que é o conjuntinho? Nós vamos fazer... Se eu fiz esta montagem, olha, então eu vou começar a unir essa montagem. Então eu venho aqui e vou unir esta parte, certo? Então aqui eu não cortei, essa daqui não estava cortada, mas eu já vou cortar. Eu tenho que unir esta parte, ó. Não é? Então costura pra lá, costura pra cá. Eu vou pra máquina unir aqui. Então vamos lá, já. Vamos. Vou usar novamente a minha querida, poderosa... Ações Fashion. É... Ó, pra maiores informações da Ações Fashion, a gente deixa aí... Tem telefone, produção? Telefone? Tem site e... Ah, tem e-mail? Ah, que legal. Tem telefone e-mail da Ações Fashion pra conhecer a família completa. Tá aparecendo aqui, ó. Acessa depois. Então eu vou fazer ela. Ó, eu não tirei. Essa é outra dica também. Então eu não tirei aqui. Aí eu venho com esta. Eu sei que eu tenho que emendar ela aqui. e costurar, não emendar. Que coisa feia. Eu vou fazer aqui. Opa, ó, você tá vendo? Já esqueci. Venho aqui, é... Volto e faço a costura dela. Percebe que eu não tiro uma... Vou tirando, costurando uma a uma. Eu vou fazendo em bandeirinha, em série. Aí, rapidinho você faz... Olha aí. Vou costurando. Então você vai indo, indo todas. E vai saindo ela aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Olha já. E vai... Eu vou montando assim, né? Do lado da minha máquina. E a outra parte também eu já faço. Depois o que eu tenho que fazer? Fazer esta montagem aqui. Então, olha, eu já tenho um aqui, grande, passo a passo. Teremos um grande. Vamos... É, vamos já direto. Ó, deixa... Só você... Fala, meu amor. O tempo que você monta, eu já venho pra gente visualizar, pra não dizer que o Jean deixou perder nenhum detalhe, tá? Ah, então tá bom, tá bom. Deixa eu só falar da Sam Speck, porque não adianta nada a gente estimular, incentivar e na hora de fazer... Não. Você não tem a sua poderosa máquina. Com essa máquina, não é possível fazer só esse quadrado em patch... É... Catavento em patchwork. Não é só possível fazer patchwork também. É o que você imaginar de costura. Essa é a poderosa Sam Speck. Guarda bem esse modelo. SS565. Eliana Yasbeck recomenda mais do que nunca. Então presta atenção nessa super oportunidade aqui da vitrine, porque é um kit de costura básico. Pra você dar aquele pontapé inicial nas suas produções, e fazer pequenos reparos do dia a dia. Além de pequenos reparos, você pode fazer aí uso profissional. Realmente, você pode ter uma micro... Fábrica em casa, uma micro empresa. Uma máquina de costura modelo SS565 da Sam Speck. Olha que fofa, gente. Ela é compacta, prática, mas ela é muito resistente por conta dessa base de ferro que eu te falei. Ela possui 14 pontos utilitários e decorativos, que faz o maior sucesso, porque você só escova, olha o ponto no painel e ela faz sozinha. É impressionante. Quem nunca viu vai ficar encantada. Ela possui retrocesso, braço livre para costura tubulares, ela tem aquela passagem fácil de linha, pra quem tem dificuldade, caixa de bobina metálica, ou seja, ela é super completa. E além da máquina, você ainda vai receber uma tesoura multiuso, uma régua para patchwork, e essa mini base de corte, que é um charme no kit. Sabe por quê? Porque ela é 3 em 1. E, gente, olha que interessante. Ela é aplicada sobre uma base alcochoada, que se fecha, vira uma prática maleta organizadora. Se você abrir e virar ao contrário, ela vira uma prática tábua de passar. É muito legal, né? Ainda tem espaço para você colocar todos os materiais do kit. Então, não perca tempo. Ligue agora. Ô, Jean, eu já te falei tantas vezes, o Jean ouve, eu gosto de comprar na internet, porque tem gente que gosta do telefone, mas não precisa ficar confuso ou confusa. Tem as duas formas. Vitrine do artesanato.com.br Você pode comprar a qualquer hora, de madrugada, de dia, à noite, a loja fica aberta sempre, ou no telefone horário comercial 0800-200-5300. Essa é a loja mais completa Brasil de artesanato. É um sucesso. É um sucesso. Não é um sucesso. Com certeza, Jean. Com certeza, menina. Nossa, você fala, brilha os meus olhos, né? E é. Como que ficou aí, meu amor? Olha aí, aqui eu fiz uma composição com o branco na ponta. Aquela peça eu fiz com o vinho. O vinho. Pra você ver que você tem até duas peças. E parece que muda até a estampa, dependendo da posição. Exatamente, muda a estampa. Um fica daquele jeito e o outro desta forma. É um trabalho lindo. É. E agora, o que que teria que fazer? Passar a costura aqui, juntando fileiras por fileiras. Que esse daqui é prático. Por que você acha mágico, né? Então, é mágico, olha. E desperta a nossa criatividade. E é chique, né? Chique. O que você fizer vai ficar chique. Não tem jeito. Sabe, Jean? Eu queria até passar uma mensagem que nós aqui, eu venho, não pra ensinar a técnica, não só pra ensinar a técnica do patchwork, mas eu venho aqui também pra despertar a sua criatividade. A criatividade de todos. Por que despertar a criatividade? Porque todo ser humano tem a criatividade dentro dele. Às vezes está guardadinha, escondida. Então, este, o patchwork, o quilting, é um estímulo para despertar essa criatividade. E despertando a criatividade, você fica feliz. Não fica? Você fica encantada com a vida. Então, o patchwork é tudo pra despertar uma criatividade. E com ele, Jean, você pode fazer qualquer trabalhinho. Começa com uma máquina. Você tendo um pequeno material, você começa com uma máquina, depois você vai fazendo outra. A sua criatividade vai... Todo mundo fala que a gente tem que ter uma máquina em casa, né? É lógico, você vai começar a cada vez buscar mais. E mesmo que você não comece assim, você precisa ir da máquina só pra começar a fazer os seus reparos. Nem sempre a gente tem uma costureira na rua disponível. Exatamente. Nem sempre a costureira tem um valor acessível. Você sabe uma coisa curiosa que eu vi pra esses dias? Uma conhecida falou assim pra mim, Jean, eu cheguei à conclusão de que eu não sei fazer nada de artesanato. E aí, obviamente, eu fiz a pergunta pra ela. A pergunta. Você já fez alguma coisa? Ela disse, não, nunca nem tentei. Eu falei, como que você não sabe fazer nada? É. Se você nunca tentou. Ou seja, o artesanato é possível pra todos. Não tem limitação. Só precisa de boa vontade. Boa vontade não tá relacionado a sexo, se é homem ou se é mulher. É, exatamente. A Sense Passion veio, não é verdade? É. A Sense Passion veio pra fazer toda a diferença na sua vida. Realmente é transformadora essa máquina maravilhosa. Já tá vendo? Eu quero até pedir pra... Eu vou junto? Ah, eu vou junto. É legal que eu vou junto. A gente vai acompanhando. Pra falar da Sense Passion SS 565. A pequena, mas revolucionária. Mas de qualidade, ela é gigantesca. Ela é imponente, né? Porque ela é uma pequenininha, mas ela chama muita atenção. Chama atenção por quê? Prática, fácil, sem contar no valor que é muito, mas muito baratinha, gente. Vale muito a pena mesmo. 14 pontos utilitários, como você tá vendo aí. Olha só que fácil pra você poder acessar os pontos. Escolheu o ponto certinho, colocou o tecido. Gente, é um trabalho lindo. É impressionante. É um trabalho lindo. Parece que é uma máquina industrial gigantesca que tá fazendo aquilo. É uma peça mais linda do que a outra. Além disso, ela faz caseado em quatro passos. Possui retrocesso, braço livre para a costura, tubulares e passagem de linha fácil, caixa metálica. Todos esses acessórios, como tesoura, multiuso, bobina e agulhas em diversos tamanhos. Além disso, vai sim a famosa maleta 3 em 1. O que que é, Jean? Ela é uma base pra corte. Essa parte verde que todo artesão usa. Aqui no programa é recorrente. Todo mundo usa. Porque ela tem um corte preciso mesmo. Não só pra essa técnica. Você vai poder usar essa maletinha aqui pra fazer outras coisas de artesanato. Você pode guardar também os seus materiais. E fechada, ela vira uma tábua de passar. É muito prática. É muito legal. E lembrando, a máquina não é só pra fazer patchwork. A máquina é pra você fazer qualquer tipo de costura. A máquina é pra você fazer caseado. E as costuras convencionais. Dá pra você criar uma peça. 0800 200 5300. Ou a nossa loja virtual na internet, vitrinedoartesanato.com.br. Eu fiquei aqui pensando, gente. Já pensou que legal você imaginar uma blusa, ver a foto, ir lá e poder produzir? Só depende de você. 0800 200 5300. Ligue agora. Como dizia o moço da TV, ligue já. Ligue já. Sabe, eu ouvi você falando, né? O quê? Olha aqui, já. Se você desconectar esse quadradinho aqui da máquina, olha o que ela tem também, olha. Ela tem aqui este vão que também dá pra fazer barra de calça. Tá vendo, olha. Ah, a boca da calça. Coloca aqui, ela faz. Então ela pode fazer barra de calça e ganhar um dinheiro costurando, fazendo das vizinhas. Então olha a outra opção, não é? Olha aqui. Que show. Uma pessoa que tem uma máquina dessa vai dizer que tá desempregada, que tem crise, que tá sem ganhar dinheiro. Quem não precisa de uma reforma na roupa? Então. E às vezes as coisas do bairro vai ser o próprio movimento. Suas próprias amigas. Não é? Uma igreja que pede uniformes pra uma festividade, uma escola que pede... É só usar a criatividade. É só usar a criatividade. Nesse caso a gente recomenda, é só usar a sua ação Special SS 565. Falta um minuto. Ah, só terminar de mostrar aqui, ó, essa manta. Uma manta dessa em torno, gasta quanto de material? Curiosidade minha, te peguei. Um metro de cada tecido. Um metro de cada? Só? Um metro e ainda sobra uns pedaços pra fazer estes. Ou seja, sobrou isso daqui, tu joga fora? Não, não joga nada fora. Não sumi não, só fui pegar o retalho que caiu. Sobrou isso aqui, jogou fora? Não joga fora. Não, não, guarda. Vai juntando. Tem uma gavetinha que você vai guardando todos os retalhos. Sobrou outro pedacinho, vai juntando. Depois junta tudo, faz arte. Olha aí. A prova viva. Como é que faz? Ó, deixa eu aproveitar. Manda beijo. Eu não vou conseguir mandar nomes, então seria um programa inteiro, teria que criar um quadro. Mas eu quero mandar beijo pra todas as pessoas que eu encontrei na Mega Artesanal de 2016. Quero sim mandar beijo pra todas as pessoas que escrevem nas redes sociais. Quero mandar beijo e agradecer toda a nossa gratidão em nome de toda a equipe. A quem curte as nossas páginas, a quem compartilha, a quem compra os nossos kits. A gente é muito grato. Isso tudo movimenta. Por isso que a gente tá aqui todo dia, não é? Claro, claro, meu amor. Ô, riqueza, manda beijo pras crianças. Ai, obrigada. Você volta? Sim, com certeza. Deção Special. Volto, volto.